Hoje eu vou te ensinar o bolo de leite condensado. É uma receita simples e fácil de fazer. O bolo é macio, úmido, com sabor levemente doce e caramelizado. O leite condensado traz uma textura única ao bolo, deixando ainda mais cremoso e saboroso. Fica até o final para você ver todos os detalhes. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. Quero compartilhar com vocês receitas que eu utilizo há vários anos, receitas práticas, fáceis. Vou trazer também receitas novas, repaginadas, alteradas. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos para a receita. A gente vai começar então ali no bolo. A gente vai fazendo o método cremoso, utilizando então a manteiga em ponto de pomada. Se ela estiver um pouquinho mais durinha, pode levar ela aí uns segundinhos no micro-ondas, tá? Para ela ficar mais cremosinha. Então eu vou misturar ela ali bem, para ela já iniciar no ponto cremoso, bem cremosinha. E aí eu vou acrescentar então o leite condensado. O leite condensado ele vai no lugar do açúcar, tá? Vamos mexer muito bem então essa mistura de manteiga com o leite condensado. O leite condensado é de boa qualidade. Então misturando bem, para dissolver bem essa manteiga. Agora eu vou acrescentar então o meu ovo. Vamos acrescentar então os ovos e misturar muito bem. É uma receita super fácil, bem rapidinho da gente fazer. E é um bolo aí simples e saboroso. Vou acrescentar o leite. E agora então a farinha de trigo e o fermento. Você pode fazer isso na batedeira se você preferir. Eu vou misturar até homogenizar. Você vai notar que essa massa ela é um pouquinho mais líquida. É normal, tá? Tá pronta a nossa massa. Minha forma ali já tá untada com desmoldante em spray. Mas pode ser também o desmoldante caseiro que eu ensino lá no meu site. Ou com a manteiga e farinha. Eu tô usando uma forma de 22 centímetros de diâmetro, mas pode ser a de 20, tá? E meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus em média. Uma temperatura aí mediana do seu forno. E vai ficar por volta de 35 a 40 minutos. A gente vai fazer então o teste do dedo ou do paletinho. Em média aí 35 minutos. E vamos levar pro forno. Enquanto isso, se você tá gostando da receita, já dá um curtir aqui embaixo. Que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar pra mais pessoas. Já assou o meu bolo então. Olha que lindo que ele ficou. Fiz o teste ali do dedo. E vamos desenformar ele. Eu desenformo normalmente com uns 10, 15 minutos depois que eu tiro do forno. Ele vai tá ainda morno. Que fica melhor pra gente desenformar. E olha que lindo que ele saiu. Bem fofinho. E ainda assim estruturado. A gente vai preparar então a cobertura. Eu separei aqui uma cobertura com sabor mais adocicado. Com sabor de leite e de coco. Mas a cobertura é da sua preferência. Poderia ser só um brigadeiro branco cremoso, tá? Eu vou colocar ali na minha panela o leite e o amido. Pra você fazer receitas com amido, a quantidade do amido tem que ser muito bem equilibrada. E fazer com a técnica correta. Então a gente vai primeiro dissolver muito bem esse amido no leite. Antes de ligar o fogo. E eu dissolvo então muito bem. Não precisa você ficar com medo de utilizar o amido. Vou colocar então o meu leite de coco. Vai dar um sabor especial aí pra essa cobertura. Vou colocar as minhas gemas. Eu tirei a película da gema, tá? Você pode passar pela peneira ou tirar ali com o dedo a película. O leite condensado. E eu vou misturar. Não liguei o fogo ainda. Eu misturo muito bem então. Antes de ir pro fogo. Essa cobertura ela vai cozinhar bem rápido, tá? Então mistura bem antes de ir pro fogo. Por causa do amido, por causa das gemas. Agora sim eu vou então ligar o fogo médio. E vou misturando sempre ali com a minha espátula. Quando a gente verificar aqui esse creme aí está espessando. Aí eu vou um pouquinho com o fuê, com o batedor. Pra não ficar nenhum tipo de gruminho. Aí eu vou utilizar o fuê então. Por enquanto só com a espátula. Eu vejo então que começou a engrossar. Eu vou com o fuê. Vai ficar bem lisinho esse creme. Somente até engrossar. Começa a engrossar. Uns dois minutinhos já tá pronto. E aí a gente já desliga o fogo. Ó, começou ali a vir as bolhas. Engrossou. Dois minutinhos depois. Já ficou no ponto que a gente precisa. Eu já desliguei o fogo então. Continua mexendo ali só pra não grudar nada. E ó, já tá pronto a nossa cobertura. Que lindo que fica. Vamos colocar então no bolo essa cobertura. Lembrando que é uma cobertura opcional. Só o bolo sem a cobertura já fica uma delícia. Eu vou colocando ali as colheradas. Eu gosto de utilizar essa cobertura ainda quente, tá? De quente pra morna. Eu vou colocar no bolo todo. É uma receita super simples e fácil de fazer. E o resultado é um bolo ali extremamente macio. Um sabor levemente doce. Não fica um bolo enjoativo não. Vamos ver como que ficou por dentro então esse bolo. Olha a textura desse bolo. É uma textura única que o leite condensado dá pra massa. Uma massa super macia, úmida, levemente doce. Fica uma delícia. Super fofinho e saboroso. Olha isso. Fica lindo, muito fofinho, muito delicioso. Ah, não esquece. Se você fizer, me marca lá no meu Instagram. Que eu vou amar ver o bolo, o seu bolo de leite condensado. E lembrando que a receita tá aqui na descrição do vídeo. E os utensílios que eu sempre utilizo também vai tá aqui na descrição. Bom, e se você gostou da receita, gostou do vídeo. Não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo. Que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. E aqui na tela final eu vou te deixar outras opções de bolos que você vai amar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho